Bom dia, americano, bom dia, americana. É notícia em vários jornais internacionais, o lançamento da nova SG-650, a Cruiser, que na realidade não é uma Cruiser, é uma Bobber. E são vários sites que reportam o lançamento dessa motocicleta. Eu gostaria de realçar aqui para a gente, até mesmo, para a gente entender esse processo todo, que está um pouco rocambolesco desde o dia do lançamento, que foi há dois dias atrás. Então tem a reportagem aqui da revista Rush Lane, que afirma exatamente o que está acontecendo com a motoca nas últimas notícias. Então a moto foi oficialmente lançada no EICMA, no Salão do Automóvel de Milão, que acontece na Itália. A gente já viu aí que é um conceito Bobber, muito mais voltado para o estilo Bobber, do que para o estilo Cruise. Então falei ontem aqui com vocês, hoje consegui um pouquinho mais de estrutura para gravar. E a ideia é o seguinte, embora essa moto tenha sido lançada, e preserva todas as características das motos Interceptor e Continental GT, que a gente já trouxe aqui ontem, falei ontem para vocês, a reportagem da revista Rush Lane, uma revista que a gente acompanha aqui sempre no canal, que traz notícias bem exatas com relação ao que está acontecendo na Índia. Essa reportagem afirma aqui para a gente que embora essa moto tenha sido lançada, outras motos estão, como eu disse ontem para vocês, na linha de produção da Warren Field, como, por exemplo, a 650 Cruiser, que não foi apresentada ainda ao público, e também a 650 Roadster. Então nós temos duas outras motos que não foram trazidas ainda, mas temos que lembrar que o salão vai até o dia 28, então existe sempre a possibilidade de que essas motos sejam ainda apresentadas, embora, como elas não foram apresentadas no primeiro momento, a gente perde um pouco da expectativa de que serão no segundo momento, mas só pode bater o martelo a partir do dia 28, né? Então, o que nós temos aí? Embora essa moto, inclusive tem até um vídeo aqui no YouTube, eu não posso reproduzir o vídeo até por questões de direitos autorais, de copyright, mas o vídeo está disponível aí no site do Rush Lane, quem tiver curiosidade para dar uma olhadinha, tem um vídeo completo da Motoc, que foi feito por um canal do YouTube indiano, que apresenta todos os detalhes, a gente vê que tem um acabamento muito interessante nessa motoca, não tem ainda nenhuma perspectiva de quando essa moto será apresentada para venda, você sabe que ela será lançada inicialmente no mercado indiano, agora já no primeiro semestre de 2022, e que vai alcançar os outros mercados mundiais nos próximos semestres do ano de 2022, aliás, no próximo, no segundo semestre do ano de 2022. Essa é a grande realidade que a gente sabe até agora. Sabemos também que a motocruiser, ela não foi descartada da companhia, não é carta fora do baralho, ela será lançada na sequência, e será lançada também a Broadster, tudo na categoria da 650. Então, quem quiser dar uma olhadinha nessa reportagem da Brushland, vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar aí e dar uma olhadinha nesse conteúdo, tá? O que mais, gente? Essa moto, como eu disse, vem com as mesmas especificações da Intercept, 47 cavalos de potência, motor bicilíndrico, com cilindros paralelos, mesma plataforma da Interceptor, e ela chegará no mercado, com certeza, no ano que vem. Então, essa moto que nós temos até agora, né? E esperaremos aí a chegada das outras motos na casa 650 cilindrada. Eu sei que tem muita gente na expectativa dessas motos aqui no Brasil. A política da empresa de trazer as motos para o mercado brasileiro, então, isso aí já nos deixa um tanto quanto otimistas com relação à história toda. E vamos esperar, vamos aguardar e ver o que acontece daqui a pouco, né? Então, peço desculpa pela estrutura aqui, por meio de ser estrutura de estúdio, mas acho que está legal o nosso contato aí. Um abraço, daqui a pouco eu volto. Valeu!